A mentalidade geral das pessoas é que você precisa que o Estado cuide de poluição e do meio ambiente, porque se você privatizasse tudo, ia explodir tudo e todo mundo ia morrer, certo? Errado. Inclusive, ao contrário. Essa é a posição libertária ou anarco-capitalista, se você quiser dizer, vamos tirar o gato do saco, vai. A posição anarco-capitalista, que defende a privatização de tudo, é que se você privatizasse tudo, poluição seria um problema porque ela seria praticamente impossível. Você teria um problema de... Ninguém me deixa poluir, cara, que saco! Você não consegue fazer nada! Você teria essa situação, porque qual é a lógica por trás disso? O que é poluição? É você colocar algo na propriedade de outra pessoa que ela não gostaria que estivesse lá. Esse é o conceito de poluição. Algo está lá e a pessoa não gostaria que estivesse lá. Por exemplo, poluição. Eu gostaria que tivesse poluição aqui dentro da minha casa, ou no meu terreno, ou... Eu gostaria disso? Não. Eu gostaria de expulsar isso? Sim. Eu posso ir atrás de quem causou isso? Não porque é meio que ilegal você processar alguém por poluição. Sim, o Estado protege poluidores. Porque a lógica do Estado é que tem que ter um certo mínimo de poluição, senão a humanidade vai deixar de existir porque não tem como fazer nada, certo? E a gente tem que calcular isso e monitorar... Não, que é uma nossa meio estranha. Assim, exemplo, ok? Digamos que a gente privatiza o oceano, o que eu sou totalmente a favor. Inclusive, isso seria muito bom pra pesca, porque, ok, eu sou dono de uma certa parte do oceano, então eu tenho que cuidar dela e pescar de uma maneira meio planejada e cuidar desse ecossistema, certo? Se tem corais aqui... Ou se não tem corais, eu posso pagar para alguém que tem a área dos corais pra ele cuidar melhor lá e ter mais vida lá, não sei o que, porque daí eles depois migram pra cá e eu pesco aqui, certo? Então eu tenho um incentivo pra ajudar o cara e tal. Só pra você ter uma ideia de como poderia ser isso. Mas eu tenho um pedaço do oceano aqui que fica perto da praia e alguém jogou esgoto no oceano e esse esgoto veio aqui pra o meu pedaço de oceano e é poluição, é o processo, cara. Você não conseguiria poluir em paz se tudo fosse privatizado, porque você está colocando algo que essa pessoa não quer na propriedade dela. Esse é o conceito de poluição. Ah, eu tô jogando poluentes no ar. Por exemplo, eu tenho uma fábrica ali de... Eu tenho uma produção de energia com carvão. Polui pra caramba, solta até elementos radioativos no ar, certo? Eu sou o vizinho, eu vou lá e processo o cara. Falou, cara, isso aqui é uma violação do princípio, não é agressão. Você tá me agredindo porque você está colocando substâncias nocivas à minha saúde na minha propriedade. Pare com isso ou me restitua. E aí o poluidor tem um dilema. Bom, saco. Eu posso ficar sendo processado o resto da minha vida aqui ou eu posso entrar num acordo com as pessoas. Falou, ó, eu sei. Tá, eu tô poluindo. Ok, foi mal. Desculpa. Só que não tem como eu consertar isso. Então, digamos assim, você tem esse pedaço de oceano e eu te pago pra... Sei lá, você ia pescar aqui, mas você tem uma certa perda na qualidade da sua pesca por causa da minha poluição, eu pago a diferença, tá bom? Você fica pensando, vou ficar pagando a diferença pra todo mundo. Aí o cara muda de ideia e resolve que é um valor... Ah, que saco. É mais fácil não poluir. É mais simples, certo? Você não tá externalizando custos. Isso é poluição, assim, em economias. É uma externalização de custos. Ao invés de eu arcar com o custo de limpar aquilo que eu tô... Sei lá, por exemplo, o exemplo da usina de carvão. Ao invés de eu limpar isso, ou fazer uma usina mais cara, de energia mais limpa, eu falo, ah, dane-se, eu jogo lá e não é meu problema. Isso você consegue fazer hoje porque isso é perfeitamente ilegal. O que tá errado. A proposta da privatização de tudo é que você vai ter um sistema baseado em agressão. O princípio de não agressão, certo? Você não pode agredir as outras pessoas porque é uma violação de direitos naturais. Poluição é uma agressão? Não pode. Simples. Isso é simples. Isso seria ilegal. Poluição seria, em basicamente qualquer nível, que você consiga provar que é nocivo, ilegal. Então você tem um problema onde o libertarianismo acaba sendo também meio eco-chato? Não eco-chato porque, assim, os eco-chatos hoje, na verdade, o que eles querem fazer é forçar o Estado a ser todo mundo, a todo mundo ser ecológico, sustentável e blá, blá, blá. E essa foi uma bandeira sequestrada pelos socialistas porque daí, pera, o Estado vai forçar as pessoas? Quero. Me dá essa bandeira aqui, vamos forçar as pessoas também e bota o socialismo aí no meio também porque é legal. Uhul! E a galera de... E a galera ecológica acabou sendo sequestrada por causa disso. É isso que é a bandeira eco-chata hoje. Agora, qual que é a posição libertária sobre ecologia? Olha, é o seguinte. Não polua a minha propriedade. Não faça isso. Sério. Isso é agressão. Eu vou te processar. Como todo mundo tem propriedade, eventualmente vai virar... Cara, você não consegue poluir lugar nenhum em paz. Então, resolve essa porcaria aí, cara. Limpa... Limpa teu show, cara. Porque isso aqui tá errado. E é curioso pensar isso, mas a privatização de recursos naturais ajuda muito o meio ambiente. Como eu já dei o exemplo da pesca. Um outro exemplo muito interessante... O exemplo da poluição no mar, etc. Mas o exemplo mais interessante que eu gosto, assim, é a privatização dos elefantes. Você pensa, não, o meio ambiente, tá? Mas quem vai proteger os animaizinhos? É porque o elefante. O elefante é um recurso natural. Certo? É um animal. Tem carne e tal. Caçar. Tem gente que acha isso divertido. Eu acho idiota pra caramba. Não que eu já tenha caçado um elefante pra dizer Ah, isso não teve graça. Mas eu imagino que... Não tem muito sentido. Sei lá, eu prefiro ficar em casa jogando. Ou fazer outras atividades. Mas, enfim. E daí ele tem Marcinho e tal. Como é que a gente resolve isso? Porque tem caça. E tem uma história interessante que é do Quênia na fronteira com o Zimbábue atual. Era a Rodésia na época, se não me engano. Mas, enfim. O Quênia fez o jeito estatista. Qual que é o jeito estatista? Ah, é proibido caçar. Porque a gente tem que proteger o meio ambiente. E talzinho dos elefantinhos, certo? Isso não é legal. Então a gente vai colocar a polícia, o exército aqui. E aí não funcionou. Porque daí você tem que ficar caçando os caçadores. É caro pra caramba. Aí os caras que tem que caçar os caçadores ficam... Mas, peraí. A gente tá ganhando um salário desse tamanho do estado. E a gente pode cobrar os caçadores isso aqui pra deixar eles em paz. Ah, então por que a gente faria isso? Então você começa a ter um jogo de incentivos idiota. E, naturalmente, os elefantes no Quênia estão muito ameaçados. Do outro lado da fronteira, o Zimbábue, que curiosamente tem um ditador bizarríssimo, que é o Mugabe. É um socialistão aquele troço. É fantástico como eles tentaram todas as políticas econômicas erradas, exceto privatizar os elefantes. É o ponto fora da curva. Sei lá, acho que o Mugabe teve um dia de sanidade na vida dele. E o Mugabe já morreu, aliás, pensando nisso. Não sei, porque o cara tem 80 e porrada. Pode acabar que nem a Coreia do Norte, que o presidente tá morto, mas ele ainda é o presidente. Ou seja, é uma necrocracia. Mas voltando pro assunto. O Zimbábue fez o seguinte, ó, gente, vamos combinar o seguinte. Valendo 3, 2, 1... Agora, todos os elefantes que estavam na propriedade de alguém são propriedade desta pessoa também. Então se tinha 3 elefantes passando pela sua propriedade naquele dia, são seus. Ou tinha uma manada passando na sua propriedade lá na tua fazenda, é seu. Agora, ele é um recurso natural, seu, ele é propriedade sua. Cuide disso. Tchau. E o que que aconteceu? O que aconteceu é que agora a população de elefantes no Zimbábue está se expandindo perto do teto, que tem um teto lá hipotético de 7%, de quanto que a população consegue se expandir por ano. Tá perto do teto. Deu muito certo. Por quê? Porque agora o fazendeiro tá pensando, olha, elefantes são escassos, certo? E tem pessoas querendo caçar isso por causa do marfim e tal, ou pelo elefante, pela diversão, etc. Tá. Mas os elefantes estão na minha propriedade. Pra mim é muito fácil eu cuidar dela. Então eu consigo cuidar dela, eu consigo cuidar desse recurso natural que é meu. Meu. Tenho um incentivo agora pra cuidar. E algumas pessoas querem caçar o elefante, tá bom. Eu posso cuidar deles, reproduzir eles e tal, vai ter mais ou menos. E daí, ok, quando eles estiverem perto velhinhos e tal, eu deixo caçar, ok. A gente vai administrar esse recurso agora, certo? Certo. E quanto custa uma licença hoje? Porque não existe uma licença de caça. Você quer caçar um elefante, você vai pro dono do elefante, fala, cara, posso caçar um elefante? Fala, claro que pode, vão ser 25 mil dólares. Esse é o preço agora que tá rolando. Eu tentei uma matéria sobre isso, eu achei fantástico. E esse preço reaparece em outras matérias também, independentes. É mais ou menos 25 mil dólares o custo pra você caçar um elefante. Então, naturalmente, não acontece muito. E os donos da propriedade têm um grande incentivo pra proteger os elefantinhos dele. Porque se alguém caçar aquilo ilegalmente, o cara pensa, cara, eu perdi 25 mil dólares. Então, vale a pena eu pagar uma pessoa ou três pra proteger isso? É útil, certo? E funcionou. Lindamente. Então, assim, se você pensa em poluição e meio ambiente, você tem que pensar no que economistas chamam de a tragédia dos comuns. O que é de todo mundo, ninguém cuida. Essa é a básica ideia. O que é seu, você cuida. Transforme aquilo que tem que ser cuidado em propriedade de alguém. Privatize o meio ambiente. Privatize os animais sob ameaça. Tem como resolver isso e funciona. E se você faz isso tudo e transforma tudo em propriedade privada, poluição não funciona mais. Então, curiosamente, se você for pensar, o ancapistão vai ser coberto de painéis solares, orgânico, tudo certinho, animais privatizados. Bizarra essa noção de que o capitalismo malvadão faria isso. Mas, sim, este seria o resultado. Esse é o que você consegue imaginar que seria mais ou menos o resultado disso. É uma coisa curiosa. Mas, enfim, vários links ali na descrição para vocês pesquisarem e saberem mais sobre o assunto. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.